E tem que avanar essa noite, na Brasil E tem que avanar essa noite É o seu nome, é o DM DM, tá ligado, mas pode ficar Me parecendo, me parecendo, me parecendo Os teus parças me assentem com a casa E até eu posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão moradas Vou pra ti, vou descer, vou gazar, vou beber Esse é o meu valor que se voltou A pastinha do nosso amor acabou Só conhece a minha cor, eu perdoou Ainda a parte de mim, eu não vou ajudar Ainda a parte de mim, a parte de mim Agora eu tô em verdadeiro, eu vou brincar com a dor E vem cá nessa noite E vem cá nessa noite Na prazer E vem cá nessa noite DJ desse cara, tá ligado, o peito tem nome É o Duvido MM, é o lugar Vai ser, viu? 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 Os teus pais são minhas, sempre em tua casa Já tenho eu posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão paradas Vou partir, vou descer, vou vazar Você não devalou, nunca se voltou A pastinha de nosso amor acabou Só por mim, agora eu te louco Ainda há quatro dias, eu não vou acordar A pastinha de nosso amor acabou de lidar Agora eu tô com a mulher, eu vou cantar com a dor E tem que amanhã essa noite Tem que amanhã essa noite, na Brasil É isso, tem que amanhã essa noite DJ desse cara, tá ligado? Tem que amanhã esse cara, tá ligado? É isso, tem que amanhã essa noite Na Brasil Tem que amanhã essa noite Tem que amanhã essa noite DJ desse cara, tá ligado? O cara não tem nome É o David M&M, tá ligado? 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 É o David M&M, tá ligado, é o David M&M. É o David M&M, tá ligado? É s Destroyer poder ama que eu roubasse Ok É o seu filho, eu sou do Câncer Dizem que é citar, tá ligado? O velho tem nome, é o David M&M, tá ligado? Mas pode ser nome, pode ser nome Deu o seu filho, pode ser nome Os teus pais são minhas, sentem por casa Já tenho ao nosso time, vou sair pra beber Meus amigos já estão por nada Vou partir, vou descer, vou vazar, vou beber Você não deu valor, nunca se voltou A pastilha do nosso, o amor acabou Já tem o caminho, a boca eu loucou Ainda a tarde de dia, não vou acordar A luz do nosso, o tempo pode lutar Agora eu vou fazer, eu vou ficar com tudo E tem que avaner essa noite 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 E o cara dos filhos E tem que avaner essa noite E tem que avaner essa noite E tem que avaner essa noite É o David M&M, tá ligado? Mas pode ser nome, pode ser nome Me dá para ser nome E os teus pais são minhas, sentem por casa Já tenho ao nosso time, vou sair pra beber Meus amigos já estão por nada Vou partir, vou descer, engasar Você é o mesmo valor que se voltou A pastilha do nosso amor acabou Só porque o caminho é por o teu loucou Não importa o que eu não vou ajudar A gente não vai sofrer, eu vou partir de lá Agora eu vou partir, eu vou brincar pra todo E tem que avaner essa noite Tem que avaner essa noite, na Brasil E tem que avaner essa noite Dizem desse cara, carigado, não tem nome É o doido do M&M, é o doido E tem que avaner essa noite, tem que avaner essa noite E tem que avaner essa noite, na Brasil E tem que avaner essa noite E tem que avaner essa noite E tem que avaner essa noite Mais um, viu? Tem que avaner essa noite Tem que avaner essa noite Lá tá tudo, tem que avaner essa noite E eu vou brincar pra você É o doido do M&M, tá ligado? 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 É o duvido M&M, eu vou dar pra dar pra dessinção Vai ser, viu? Tem que trabalhar sem no rit, lá tá em rio Tem que trabalhar sem no rit Tem que trabalhar sem no rit Vem, eu vou! Tem que trabalhar sem no rit Vai ser, viu? Tem que trabalhar sem no rit Tem que trabalhar sem no rit Lá está aqui em frente, a barração Eu vou ligar desse nome Eu vou ligar desse nome Eu vou ligar desse nome Eu vou ligar desse cara Tá ligado? O cara não tem nome É o David M&M Tá ligado? Mas não aparece esse nome Eu vou ligar desse nome Eu vou ligar desse nome E se Deus passa a mim Acertei por casa Já agora eu posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos das campanadas Vou partir Vou descer Eu vou dar um rome Esse é o meu valor Que se voltou A castiga do nosso amor acabou Só com ele pra mim Acordei o louvor Ainda a parte de mim Eu não vou acordar A castiga do nosso amor Tempo pra te gritar Agora eu tô na pele Eu vou ligar do meu valor E tem que aparecer no rito Tem que aparecer no rito Na Brasil É o seu E tem que aparecer no rito DJ desse cara Tá ligado? Tem que aparecer no rito É o David M&M Tá ligado? Fale esse som 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 Rúdio Vem trabalhar sem noite, né? Lá tá com quem trabalha sem noite Vem quando tá, Deus me deu Eu vou te acertar DGDSK Tá ligado? O velho tem nome É o Dave DMM, tá ligado? Mas toma para esse nome Deus me deu para esse nome Os teus pares são minhas Sempre por casa E até eu posso te ver Vou sair para o bebê Meus amigos já estão Lá tá Vou partir, vou descer E vazar o bebê Você não devalou O que se voltou A pastilha do nosso Amor acabou Só que o meu caminho Acordou Você não devalou Uans 一次 da tarde Que o meu caminho É melhor Se não vai mudar Se não vai mudar Bus blocked Mas falando Eu descero Que você não devalou E até oivo Tchau, tchau 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 Mais dois, viu? Olha! Tem que trabalhar com o noite Pude! Tem que trabalhar com o noite Tem que trabalhar com o noite Tem que trabalhar com o noite Quando tá, Deus te engrossou Eu vou te assar Eu vou te assar Eu vou te assar Tá ligado? O pé não tem nome É o Dave, 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 Dave Tá ligado? Pode ser nome Pode ser nome Eu vou te assar Esse nome Os teus pais não me aceitam em tua casa Já tenho o nosso dia Vou sair pra beber Meus amigos já estão com nada Vou partir Vou descer Um gás arco Esse é o meu valor O que se voltou A partir do nosso amor acabou Só tem que a linha Colocou A partir do nosso amor abre A partir do nosso amor abre Eu não vou arrancar Não tô indo Meus amigos já estão com nada Não tô indo E tem que amanhecer no Rio E tem que amanhecer no Rio Na Brasil E tem que amanhecer no Rio DJ desse cara, tá ligado O aqueci tem nome É o Dovido em M&M, tá ligado Vai ser o Rio Vai ser o Rio E tem que amanhecer no Rio Na Brasil E tem que amanhecer no Rio E tem que amanhecer no Rio Se vai, eu vou Vem trabalhar com a noite Vai, seu, viu? Vai Vem trabalhar com a noite Vem trabalhar com a noite Vem trabalhar com a noite Eu vou ficar, eu vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar Dizem, 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 Dizem Tá ligado? O velho tem nome É o David M&M Tá ligado? O velho tem nome O velho tem nome O velho tem nome O velho tem nome Os teus pares são minhas Sem tempo em casa Já tem o nosso dia Vou sair pra beber Meus amigos já estão pra lá Vou partir, vou descer O gazar, vou beber Esse é o meu valor Que se encontrou A costura que o nosso amor acabou Só que o meu caminho acordei o louvor Ainda é tarde que eu não vou ajudar Ainda é tarde que eu vou partir de lá Agora eu vou fazer e eu vou cantar com a dor E tem que amarecer no rito E tem que amarecer no rito Ai, deu certo Vai, deu certo E tem que amarecer no rito Vai, você ouviu? Vai Acho que vai Vem trabalhar em noite, vem Lá tá aqui, vem trabalhar em noite Eu vou ficar com esse nome É o seu amigo, é o meu cara Dizem esse carro, tá ligado? O cara não tem nome, é o David M&M Tá ligado, mas não aparece esse nome É o seu nome, é o seu cara de nome Os teus parças a mim, aceitem tua casa Já que eu posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão amados Vou partir, vou descer, vou vazar Esse é o meu valor, o que se voltou A pastilha, o nosso amor acabou Só que eu pra mim, eu vou ter o louvor Não, 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 não A pastilha, o meu amor acabou A pastilha, o meu amor acabou A pastilha, o meu amor acabou Eu vou ficar com esse nome E vem trabalhar em noite E vem trabalhar em noite Na Brasil Vem trabalhar em noite Vem, 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 vem. Vem, 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 Tá ligado, o velho tem nome É o Dave, 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 Dave Tá ligado, bate-papo Esse nome, esse nome, esse nome Os teus pais são minhas Sempre em tua casa Já tenho almoço de ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão Parada Vou partir, vou descer Engasar o rodo de ver Esse é o meu valor Que se voltou A pastinha do nosso O amor acabou Só tem que a minha Vou ter o meu valor Ainda falta de ti Eu não vou arrumar Ainda falta de ti Desculpa de lutar Agora eu vou fazer Eu vou tentar E tem que amanhecer a noite Tem que amanhecer a noite Na Brasil Não sei se é Tem que amanhecer a noite DJ danse Tá ligado Tem que amanhecer a noite É o Dave, 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 Dave Ah, e o basics Tem que amanhecer a noite Na Brasil Tem que amanhecer a noite Tem que amanhecer a noite CanI! Eu vou! Tem que amanhecer a noite Tem um trabalhozinho no vídeo, gente Lá tá aqui, tem um trabalhozinho no vídeo O que você tá... O que é esse nome? O que é esse cara? Tá ligado? O que é não tem nome É o Dave DMM Tá ligado? O cara é esse nome O que é esse nome? O que é esse nome? Os teus pais não me aceitem por casa E até eu posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão por nada Vou partir, vou descer, vou descer Esse é o meu valor, o que se encontrou A partir do nosso amor acabou Já conheço a minha cor, eu te louco Ainda há quatro dias, eu não vou acordar A partir do nosso amor, tempo pra te gritar Agora eu vou fazer, eu vou cantar com o tom E tem que amarece a noite Tem que amarece a noite Natasio, é o seu E tem que amarece a noite Dizem desse cara, obrigado, o peito tem nome É o David M&M, obrigado A partir do nosso amor, tempo pra te gritar Vai ser, viu? Tem que amarece a noite Na Brasil Tem que amarece a noite Tem que amarece a noite Vem, vai ser, viu? Tem que amarece a noite Tem que amarece a noite Eu vou cantar, eu sou Eu vou cantar, eu sou É o seu Eu vou cantar, eu vou cantar Dizem desse cara, tá ligado? O peito tem nome É o David M&M, tá ligado? Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Envazaram hoje em mim Você é o meu valor, nunca se voltou A parte de Deus, o nosso amor acabou Já conhece a minha cor, eu perdoou Ainda que eu te digo, eu não vou ajudar A desculpa que eu te deixo pra te lutar Agora eu vou fazer, eu vou cantar com o dobro E tem que avanar sem noite E tem que avanar sem noite Na Brasil E tem que avanar sem noite DJ desse cara, obrigado Eu não tenho nome, é o David da M&M Obrigado Vai ser o meu valor E tem que avanar sem noite Na Brasil E tem que avanar sem noite E tem que avanar sem noite Sinai, eu vou Vem que avanar sem noite Vai ser o meu valor Vem que avanar sem noite 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 E os teus pais são minhas Sempre em tua casa E até eu posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão por nada Vou partir, vou descer, invasar Vem que avanar sem noite Vem que avanar sem noite Você não deu valor E que se voltou A partir de hoje Nosso amor acabou Só conheço a minha Vou ter louco Vem que avanar sem noite 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 Meu amigo, meu amigo, meu cara Te interessa e tá, tá ligado, o cara não tem nome É o DMM, tá ligado, mas não é o nome Falei seu nome, meu amigo, meu cara não tem nome Os teus pais são me aceitem por casa Já tenho o nosso filho, vou sair pra beber Meu amigo já está, vou partir, vou descer Um vazar, um rodeio Você não levou, nunca se voltou A coste de eu, nosso amor acabou Só que eu, minha, vou ter o dor Ainda tá com o dia, eu não vou acordar A gente tá com o dia, eu vou partir, o cara Agora eu tô com o dia, eu vou gritar, todo Eu tô com o dia, eu vou partir, eu vou partir, o cara não tem nome Eu tô com o dia, eu vou partir, o cara não tem nome O cara não tem nome, é o DMM, tá ligado, mas não é o nome Falei seu nome, meu cara não tem nome Os teus pais são me aceitem por casa Já tenho o nosso filho, vou sair pra beber Meus amigos já estão, vou partir, vou descer, o vazar Você não levou, nunca se voltou A coste de eu, nosso amor acabou Só que eu, minha, vou partir, o louco Ainda tá com o dia, eu não vou acordar A gente tá com o dia, eu vou partir, o cara não tem nome Agora eu tô com o dia, eu vou gritar, todo Eu tô com o dia, eu vou partir, o cara não tem nome Eu tô com o dia, eu vou partir, o cara não tem nome Vem que avarece o Muita Sim, vai. Eu vou Vem que avarece o Muita Vai ver, viu Vem que avarece o Muita 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 Lai pra cá Vem que avarece o Muita Vem que avarece o Muita intelligenta Indica, sim Tá ligado, o cara não tem nome É o David M&M, tá ligado, bate-papo E não se fala desse nome, não se fala desse nome Os teus pais são me aceitem por casa Já não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão lá Vou partir, vou descer, vou vazar, vou beber Esse é o meu valor que se voltou A partir do nosso amor acabou Só põe pra mim, eu acordei o louco Mas nunca falta o dia, eu não vou ajudar A partir do nosso amor acabou de ficar Agora eu vou fazer, eu vou cantar o todo E tem que amarecer no ritmo E tem que amarecer no ritmo Natalio É o seu E tem que amarecer no ritmo DJ desse cara, obrigado Tem que amarecer no ritmo Tem que amarecer no ritmo Tem que amarecer no ritmo Eu saí pra beber, meus amigos já estão lá Vou partir, vou descer, vou vazar, vou beber E tem que amarecer no ritmo 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 E os teus pais na minha sentem por casa Já não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão por lá Vou partir, vou descer, vou vazar, vou beber Esse é o meu valor que se voltou A partir do nosso amor acabou Só que eu caminhei, vou beber A partir do nosso amor acabou A partir do nosso amor acabou A partir do nosso amor acabou de lutar Agora eu vou fazer, vou tentar todo o meu valor E vem que amarece a noite Vem que amarece a noite Na tarde É o seu, me amarece a noite Dizem desse cara, tá ligado? É o meu nome, é o dovidem e me reem, tá ligado? Adopo, 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 adopo Adopo, adopo, adopo Tem que amarece a noite, na tarde Vem que amarece a noite Vem que amarece a noite Vem que amarece a noite Tem que amarece a noite Vem que amarece a noite Vem que amarece a noite Vou sair pra beber Meus amigos já estão por nada Vou partir, vou descer No gazar, vou beber Você é o meu valor Que se voltou A castilha de nosso amor acabou Só que eu caminho Acordei o louvor A importação de ti Eu não vou voltar A luz do meu amor Eu não vou voltar Agora eu tô com o poder Eu vou brincar com o dor E vem que avarece a noite Vem que avarece a noite Na Brasil Vem que avarece a noite Dizem desse cara Obrigado, eu não tenho nome É o D.V.M.M. Obrigado, eu não vou Falece a dor Falece a dor Vem que avarece a noite E os teus pais já me aceitem por casa Já tô ao passo de ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão por nada Vou pra te florescer, vou dar o meu bebê Você é o meu valor, nunca se voltou A partir do nosso amor acabou Só conheço a minha cor, eu perdoou Mas nunca falta o dia, eu não vou ajudar A luz do nosso amor, deixa pra te lutar Agora eu tô no meu bebê, eu vou brincar com o meu bebê E tem que amarecer no rite E tem que amarecer no rite Na Brasil E tem que amarecer no rite Dizem desse cara, carigado É o teu nome, é o teu filho da M&M Obrigado Vai ser, viu? E tem que amarecer no rite Na Brasil E tem que amarecer no rite 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 Os teus pais são minhas, sempre em tua casa Já tem o nosso dia, vou sair pra beber Meus amigos já estão parados Vou partir, vou descer, vou vazar, vou beber Você não deu valor, nunca se voltou A partir do nosso amor acabou Só tem o caminho, eu vou pelo amor A partir do nosso dia, eu não vou jogar A partir do nosso dia, eu vou pelo amor Agora eu vou fazer, eu vou cantar com o amor E vem cá para essa noite E vem cá para essa noite, na Brasil É o seu dia, vem cá para o cara Dizem desse cara, tá ligado? Vem cá para essa noite É o dia, vem cá para essa noite Vai ser, viu? Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite É o seu dia, vem cá para essa noite Meus amigos já estão parados Vou partir, vou descer, vou vazar, vou beber Você não deu valor, nunca se voltou A partir do nosso amor acabou Só tem o seu dia, vem cá para essa noite E vem cá para essa noite 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 O velho teu nome é o David M.M., tá ligado, batalho, 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 batalho. Os teus pais são minhas sentem por casa, e até eu posso te ver, vou sair pra rever, meus amigos já estão aí, vou pra te vôder, vou pra te vôder, me enganchar, ó, bebe. O seu não devalou e que se voltou A partir do nosso amor acabou Já conhece a minha boca eu loucou Ainda falta de grama eu vou agotar A vida está aqui, tempo para te lutar Agora eu vou fazer e eu vou cantar com o dor E tem que avaner sem noite E tem que avaner sem noite Na Brasil E tem que avaner sem noite DJ desse cara, tá ligado? Eu não tenho nome, é o doido e me reem E tem que avaner sem noite Vai ser, viu? E tem que avaner sem noite Na Brasil E tem que avaner sem noite E tem que avaner sem noite E tem que avaner sem noite Vai ser, viu? E tem que avaner sem noite E tem que avaner sem noite E tem que avaner sem noite Tá ligado? Vou botar a boring Tá ligado a bater Cadê esse nome? Cadê esse nome? Ver Os teus pares já me aceitem por casa E até eu posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão cur机 Vou partir Vou descer com o azar Esse é o mesmo alô Que se encontrou A pastilha do nosso amor Acabou Só por mim que a minha Vou ter louvor Ainda que eu te tiro Não vou ajudar A justiça está aqui Deixou pra te lutar Agora eu vou fazer Eu vou brincar com a dor Tem que amarecer no rito Tem que amarecer no rito Na prática Tem que amarecer no rito DJ desse cara Tá ligado? Não tem nome Eu vou dormir em mim Tá ligado? Tem que amarecer no rito Tem que amarecer no rito Tem que amarecer no rito Música Eu sou você, cara, cara Digo, cacicada, obrigado O belo tem nome É o David M&M Tá ligado, mas a tua porta É o nome, tá doce o nome É o nome, tá doce o nome, tá doce o nome Os teus pássaros me aceitem por casa Já tô lá, eu posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão parados Vou partir, vou descer, vou descer Você não devalou, nunca se voltou A pastilha e o nosso amor acabou Só conhece a minha boca e loucou Ainda a tarde de dia não vou ajudar A gente vai sofrer, eu vou partir de lá Agora eu vou fazer, eu vou cantar com o dobro E tem que amarecer no rite E tem que amarecer no rite Na pastilha e o nosso amor E tem que amarecer no rite DJ, desce, caro, cargado, perto tem nome É o 2V da M&M, amigado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai